Sou Milton Leite, vou narrar a partida ao lado de uma verdadeira enciclopédia do futebol, o jornalista multimídia Mauro Betting. Multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você Milton Leite. Agora chega de confete para lado a lado e vamos para o jogo. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Começa o jogo. Morona. Mandou a bola para o lado direito. Que bola metida na ponta, hein? Bola para o meio da área. Acabou com a festa do ataque. E não apareceu ninguém ali para receber. Um passe rasteirinho, beleza. Corona. Pode ser uma boa escapada por aqui. Agora sim, está chegando na área. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo de gol era claro. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Lá vem a bomba. Que bola. Conseguiu a roubada de bola, mas finalizou mal. Abre o lado dele. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que beleza, que chute! Errou ali na saída de bola, acabaram dando sorte. Foi de peixinho! Melhor de cabeça, mas errou o alvo. Não dá pra cobrar mais do cara, não é fácil acertar um peixinho como esse. Herrera, jogou ela pro meio da área. Jogou a bola lá pela ponta. Abriram a bola lá na ponta, pode ser uma boa jogada. Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Final do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance pra adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Tchau. Tchau.